Estou aqui saindo do Passo do Planalto após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, reunião importantíssima para discutir inclusive as lideranças do governo, e eu tive a honra de ser escolhido pelo presidente para ser um dos quatro vice-líderes do governo no Senado da República. A página da imprensa está me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, em consequência eu sou, e para o Brasil, que eu não tenho um combate à corrupção. Então eu me sinto muito feliz pela minha experiência, pelo meu compromisso, e acima de tudo pela confiança que o presidente Jair Bolsonaro depositou em mim. Então eu não quero ser escolhido por isso, é só andar com uma cueca cheia de dinheiro, só isso!